Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, uma oportunidade de mercado e quem sabe de repente Bahia poderia pensar com carinho a respeito desse nome. Além disso, vamos trazer também bancada da Sport TV exaltando o meio de campo do Bahia. Pra completar, tem informações sobre público e nota do Bahia a respeito de um ano da SAF. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoloma. Boa tarde pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão no Bara. Mas antes disso, aquela dica pra você aproveitar e não perder essa chance, gente. Cupom Centauro Nike30, exclusivo aqui, um cupom especial. Você garante mais 30% de desconto em produtos da Nike separados pela Centauro. Tá aqui a opção bem legal. Esse tênis da Nike BRSB masculino tá aqui, é exatamente esse, gente, que você está vendo aqui na tela. E vê o valor original aqui, ó, R$ 7,99 e R$ 99, mas com o cupom somando com o desconto do site. Tá aqui o valor final, menos da metade do preço. Vai de R$ 7,99 e R$ 99 para R$ 3,84 e R$ 99. Ainda pode dividir em seis parcelas de R$ 64,17 pra você não perder essa chance. Clique aqui logo no primeiro comentário e também na adição do vídeo. O link tá lá. Clicou, usa o cupom NEC30 e aproveita logo essa oferta, porque é por tempo limitado. Mas vamos aqui pro assunto de hoje e a gente começa trazendo nota do Bahia. O Bahia lançou nota hoje de importante, um ano, e tá aqui, gente, 4 de maio de 2023. Há um ano, o Esporte do Bahia SAF ingressava oficialmente no site Futebol Grupo. Desde a assinatura do contrato, vivemos uma série de avanços significativos, investimentos substanciais e melhorias em diversas áreas do esquadrão. A parceria com o maior grupo de futebol do mundo não apenas solidificou a posição do clube dentro do cenário nacional e internacional, como também abriu portas para muitas outras oportunidades e espaços de inovação. Ainda há muito a ser feito, mas vamos avante junto com a nação. Saudações, tricolores, e bora, Bahia. Tá aí, gente, bem legal, realmente, é isso mesmo. É só o primeiro ano, como se disse, e agora as perspectivas são as melhores possíveis. Vai ter erro? Vai, faz parte do processo. O importante é que a balança seja sempre mais positiva, muito mais acerta do que erro. E eu não tenho nenhuma dúvida, já falei sobre isso algumas vezes. Em médio prazo, o velho vai estar onde a nação tricolor sempre sonhou e mereceu. Outra informação, falar na nação tricolor, é sobre essa tabela referente a campeonato aí e média de pagantes na Série A. Tá aí, gente, ranking de público da Série A atualizado, o Fluminense Fortaleza na segunda página é a grande surpresa para mim. O Flamengo lidera com a média aqui de 47 mil, São Paulo em segundo, Corinthians em terceiro. Quem tá aqui, nosso tricolor de aço em apenas dois jogos, tá aqui realmente, chama muita atenção. Mais uma vez, a nação tricolor dando um show à frente de muita gente e realmente uma atenção, o Fluminense Fortaleza aqui na segunda página da tabela. Mas é isso, né? O que eu posso dizer é que à medida que o Bahia for avançando, a Funtinova vai ficar pequena, a gente sabe disso. E é daí pra pior, como se diz. Ou melhor, né? Depende da referência, mas pra quem tá em busca de espaço, a Funtinova, a tendência aí, a gente sabe disso realmente, é que fique pequena pra nação tricolor. A informação agora é sobre destaque, dado pela bancada da Sport TV, ao meio de campo do Bahia. Mais do que justo, vamos trazer aqui, gente, essa análise bem interessante, recorte feita pela página parceira central Bahia. Tá aí, ó. É espetacular. É o melhor do Brasil, na minha vida. É isso. Em termos de característica, eu acho. Em termos de característica, acho. Desde que foi formado, desde que foi formado. São jogadores muito interessantes. Ele tem alguns reservas agora, como o Depena, foi o que ele falou no Campeonato do Bahia. Quando eu vou trocar o cara do meio, meu time, eu tenho que desfazer. Foi o que ele falou. Ele tem, vai, dois reservas pro meio. Enquanto eles estiverem. Ele pode jogar assim, toda vez, como mandante. Ele vai dominar qualquer jogo. Aí, quem sabe, como visitante, ele tire um, põe uma ponta, jogue no erro. Mas é bem notável que o time do Bahia jogava de uma forma sob o mesmo comando, completamente diferente do ano passado desse ano, por conta da qualidade dos jogadores. Ficou só o Cauli, que é o melhor do time, e ele trouxe três complementares ao Cauli. O que joga o Alexandre, o Gianluca, e o Everton, que é o cérebro do time. Já era cérebro do Flamengo. É muita qualidade técnica. E vai ter investimento. Então, o Bahia tem boas chances de surpreender na temporada. Sim. E ficou claro, pelos melhores momentos, que um a zero ficou bem baratinho, hein? Nossa senhora. Bem baratinho. O Luiz aqui fala, aqui na Bahia, onde ele mora, a relação... Só um pitaquinho sobre o jogo. Criciúma segurou bem o primeiro tempo. É, sim. Depois a coisa... Luiz fala, aqui na Bahia, a relação do Rogério com o elenco nunca foi uma questão. A diferença é que o Rogério aí em São Paulo tem mais quem não goste dele do que quem gostam. Na verdade, é a relação dele com o São Paulo. É isso. Esse é o ponto. Não é questão de gostar dele ou não. É, não é questão de gostar dele ou não. Tem algum São Paulino que não gosta do Rogério. É, mas assim, né, Tirone, na parte final da temporada passada, quando o Bahia escapou, na última rodada, goleando o Galo. Essa história, de novo, tem o futebol, vamos voltar. Sempre tem a partida da virada de chave, que você não gosta muito. Se o Bahia, o Galo, era o melhor time do segundo turno, não ganha do Atlético e cai, a gente não estaria falando nada disso, né? E aquele time, momentos antes, quando ele perde pro São Paulo num jogo que ele não podia perder, ele saiu quase no braço com os jogadores no meio do campo. Sim. Né? Isso... Tá correto aquilo? Não, não tá, né? Ele até fez o meia-culpa depois que acabou, né? Eu sou chato, vou continuar. Mas a impressão só pra terminar do Bahia é que era uma onda muito grande, que era o campeonato passado. Ele estava... Passou a tendência agora com o City, reforço e tal. Aquela onda ali era pra derrubar ali. Ele falou, mas não é o Rogério. Falou que a missão principal era passar a permanecer e... Porque a partir de agora, talvez... Outro verbo, a gente falou cruzeirar. Isso aqui, agora ele pode... Tá aí, né, gente? Bem verdadeiro. Tirando aí a análise sobre o Bahia Criciúmo, mas tô trazendo justamente pelo Mano de Saf, né? Essa reflexão é bem isso mesmo. Passou aquele perrengue ali. Pode oscilar uma vez ou outra, mas a tendência é só essa mesmo. Percebam como isso já chega aos quatro cantos e que bom, né? Que bom que a gente é Bahia e vai viver sem sombra de dúvidas essa nova era. Eu vou falar nova era, tem aqui, gente, o perfil do Manchester City em português. Resolveu, inclusive, parabenizar o Bahia. Tá aqui, bora Bahia. Estamos juntos, os primos, o perfil aqui, Manchester City em português. Mais de 278 mil, 273 mil seguidores já repercutindo e há essa repercussão geral porque realmente a Saf do Bahia é destacada e com todo respeito às demais Safs, a do Bahia, sempre se projetou como a melhor do Brasil. Pra finalizar, vamos trazer aqui, gente, essa informação, né? Ao mesmo tempo que é triste, também não deixa de ser uma janela de oportunidade e tá aqui a página Planeta do Futebol trazendo. Segundo apuração do jornalista José Ilan e tá aqui, inclusive, o perfil dele, José Ilan, jornalista lá da região que cobre também o Fluminense, o Fluminense entende como prioridade a saída de John Kennedy. A diretoria Tricolor vai se esforçar nos próximos dias para tentar a saída do atacante, seja por empréstimo, troca ou venda. Imaginem vocês por empréstimo, hein? Até existe a possibilidade de jogador ser reintegrado ao link Tricolor, mas neste momento não há qualquer tipo de previsão para isso. A ideia da alta cúpula do clube é se livrar do problema no momento, mesmo que JK volte ao Fluminense no futuro, como aconteceu após o seu empréstimo a ferroviária. Segundo fontes, os problemas envolvendo jogador de 21 anos são bem maiores que os problemas que vazaram na imprensa. Tá aí, gente, situação ao mesmo tempo eu trago inicialmente esse recorte triste porque é jogador profissional e tem tido esses problemas recorrentes, falaram em mais de três atos de indisciplina e acabou sendo afastado, uma pena, então nesse ponto a gente lamenta, mas agora a gente está também quanto a oportunidade de mercado. É base do Xerém, o Bahia está cheio de profissional que trabalhou com ele na base do Xerém, a começar com o Marcelo Teixeira que é coordenador da base do Bahia. John Kennedy tem contrato com o Fluminense aí longo e é até o final de 2026, jogador de apenas 21 anos, então se o mental dele for bem trabalhado, ele eu não tenho nenhuma dúvida vai ser destaque. Então pode ser um ativo para o Bahia, Barra, Grupo City, pode, de repente vale a pena tentar uma aquisição ou tentar um empréstimo de repente, pode ser interessante porque aqui ele teria um suporte com profissionais que ele teve lá no Fluminense durante toda a base de Xerém. claro, não é informação, mas na verdade é que eu trago uma opinião, deixo inclusive a opinião de você nos comentários. Vale a pena assumir o risco e trazer? Para mim, eu acho que vale sim. É jogador de muita qualidade, é jogador que tem muita capacidade de definição, tem realmente muita qualidade, então no meu entendimento poderia ser uma observação aí, poderia ter uma observação carinhosa do Bahia, justamente porque tem essa peculiaridade. Aqui no Bahia tem vários profissionais que conhecem o atleta, ele é trabalhado com ele e o Fluminense querendo emprestar, melhor ainda. De repente o Bahia poderia tentar verificar aí se há essa viabilidade e poderia fazer bem para o próprio jogador aqui imerso aqui nesse profissionalismo que rende o Bahia. De repente o Rogério Ceni poderia fazer bem a ele também, o Rogério Ceni é uma referência para todo jogador de futebol, mas está aí, gente, deixe a sua opinião. Eu acho que o Bahia poderia ver com carinho essa situação. É isso, gente, se você gostou deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil, aproveita a promoção da Centauri. Tamo junto, saudações coloridas e até a próxima.